Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Juju e hoje eu vim falar com vocês sobre cílios postiços. Bom, cílios postiços tem vários no mercado e hoje eu vou falar com você como eu aplico o meu, tá? Olha só, uma opção legal que eu gosto muito é esse daqui, ó, onde essa parte de fora é maiorzinha, tá? Então como é que a gente faz? Gente, pra você escolher, quanto mais fininho for essa parte, ou até transparente mesmo, tem uns que essa parte aqui é transparente, então fica mais fácil pra você aplicá-lo, então fica a dica, porque daí ele é mais molinho. Se ele for muito sintético, muito duro, ele vai ser mais complicado pra você colar e ele ficar no lugar, ele vai querer ficar movendo, porque ele é duro. Então se ele for molinho, e aqui eles vão transparente aqui, ó, então ele é bem fácil e bem bonito assim pra aplicar, tá bom? A dica é, primeiramente, como esse caso aqui, eu já sei que a parte maior é pra fora, então a gente percebe nos cílios qual que é direito e qual que é esquerdo. Depois a gente vem e faz assim, ó, e mede, tá? O que que vai acontecer? Você vê o tamanho dos cílios, se for maior, você corta, nesse caso, um pouquinho do lado de dentro. Aí você vai e corta o outro também, da mesma forma, tendo certeza que é do lado de dentro também, você vai cortar o outro. Uma das formas de aplicar e fazer os cílios pegarem a forma do seu olho, Se ele estiver muito retinho, você vem, envolve ele assim no seu dedo, segura por alguns segundos, tá? Dessa forma. Então ele vai ficar, mas vai pegar uma forma do olhar, ou do olho, tá? Então, pega assim, e faz assim e segura. Ok, então, esse aqui, eu expliquei pra vocês como aplicar isso aqui, agora é só passar a cola, eu já passo diretamente e aplico. O que eu vou aplicar hoje é um cílios diferente. É esse aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó, é um cílios de canto, tá? Porque ele também é uma opção, é fácil de ser aplicado, ele é aplicado só aqui, ó, no canto externo dos olhos. Então ele dá um look assim, ele abre o olhar e ele deixa os olhos muito bonitos. Então isso aqui também é uma opção pra você. Então isso aqui, na verdade, como ele vem só de cantinho, não preciso medir, não vou precisar cortar, porque ele já vem pequenininho. Eu vou fazer assim, ó, pra ele pegar também o formato do meu olho, fazer aquela voltinha, tá? Isso aqui, na verdade, não tá muito novinho, porque é um cílios que eu já utilizei antes. Dá pra usar os cílios mais de uma vez? Dá sim. Vou usar uma colinha, essa aqui é Lash Creep, é uma colinha muito boa, a 1 também é bem legal. Então, uma dica também é você ter uma boa cola. Eu vou aplicar direto aqui nele, ó. Vai espalhar assim. Agora, se você quiser colocar um pouquinho aqui e passar os cílios, também pode. Então, eu passei a cola e vou deixar ele numa secadinha, assim, uns dois minutinhos, tá? Pra cola começar a secar e ela ficar mais fácil de aplicar os cílios e ela segurar melhor. Então, enquanto isso, também eu vou passar no outro, com a cola que ficou aqui no meu dedo, tá? Porque eu coloquei cola suficiente pra confusão antes. Agora, se não, eu viria novamente e aplicaria aqui, tá? Agora, esperar uns dois minutinhos e vamos aplicar. Bom, agora, vamos colocar esse primeiro aqui. Então, é bem fácil de aplicar esses cílios. Eu venho, coloco, dou uma apertadinha assim, ó, pra ele dar uma grudada nos meus cílios, tá? Agora, o outro. Faço isso aqui, ó, pra dar uma, pra ele ficar em uma volta, né? Fazer a voltinha dos olhos. Vem aqui no cantinho, ó, e aplico ele. Ok? Então, essa aqui é uma opção de cílios pra você estar usando aí. E ela é super fácil de fazer. Você aplica e depois, ó, aperta um pouquinho pra ele juntar com os seus cílios e você vai estar pronta pra sair por aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Visita a minha página facebook.com.br A Trinta Pele lá tem muito mais dicas de moda, de maquiagem, de cabelo, tá bom? Eu vou me despedindo, deixando um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Se inscreva aqui no meu canal, tá? E a gente se fala! Tchau! Tchau!